E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Guilherme Ocavit do canal Pior Gamer do Mundo e galera, seguinte, como vocês pediram para meu continuar, eu irei continuar defendendo nosso cinturão pessoal e dessa vez contra o Raiden Tremblay. Ele que é um lutador que tem um cartel de 18 vitórias, 6 derrotas, um estilo de kickbox, tem a principal foco a sua luta em pé com 100 de habilidade e 94 de luta em chão. Agora galera, eu vou treinar, lembrando que o vídeo de hoje tem 3 lutas e vamos que vamos para o treinamento. Estamos aqui pessoal, voltamos agora com os nossos pontos para a evolução, pessoal, a gente está com 489 pontos de evolução porque a gente infelizmente perdeu a última luta para o Shogun, a gente não perdeu o cinturão, tá bom pessoal? Eu quero uma luta especial, infelizmente esse vídeo não está no ar galera, por direitos autorais, tá bom pessoal? Infelizmente a gente perdeu o vídeo, mas estamos aqui para evoluir o nosso jogador. Vamos ver o que a gente tem aqui, vamos melhorar o nosso passe no chão, é o passe no chão aqui tentar evoluir ao máximo, nem chegou muito perto. Só deu uma aumentadinha ali, estamos com 92 de overall e agora a gente vai para a primeira luta. Voltamos aqui pessoal, agora Milk da zoeira BR vs Ryder Tremblay. Pessoal, essa luta tem tudo para ser boa hein, vamos que vamos defender o cinturão Milk, Ryder Tremblay vs Milk da zoeira. Não, esse é um lutador, esse lutador não é nem conhecido, Milk você não pode perder o cinturão para ele. Vamos manter aqui, manter a calma Milk, ele está aplicando bastante golpe aí na minha linha de cintura, ele adotou uma estratégia aí boa hein, de linha de cintura. E machucou, opa, bateu no peitinho, achou que já é fodão já, já acha que é fodão, já vamos dar uma superman punch, eu estou aplicando bastante superman punch. Opa Milk, calma, relaxa, vamos defender, vamos defender, golpeia, defende, relaxa. Isso, tenta o chute de capoeira, entrou. Tentei entrar de novo, chute de capoeira está difícil hein galera, está difícil, ele está bem na luta, ele está se posicionando muito bem. Está aplicando bastante golpe perigoso, Milk da zoeira tentando responder com ganchos. Tentei responder ali no gancho, olha só, tentei uma emergente violento, opa, aí é problema hein. Isso Milk, era disso que eu estava falando galera, consegui escapar do chão hein. Olha só, tentei dar agora o chute violento ali, chute reto, entra com o superman punch, entrou, entrou bem o superman. Entrou bem de novo o superman punch, entra de novo, Milk aplicando o superman punch, acertei em dois guichos. Relaxa, relaxa Milk, relaxa, sem afobação, sem afobação que é geralmente assim que a gente perde as lutas. Vamos lá com o chute de capoeira, não deu. Relaxa Milk, sai daí, sai daí que está perigoso para ti, sai daí que está perigoso para ti, está cansado. Vamos lá, entra com o seu capoeira e já entra, vai entrando, vai entrando, aplicando bastante golpes no Riot Render. Opa, tomei uma sequência de jantos, bons, opa, tentei, tentei deu ruim, tentei deu ruim e o Milk da zoeira vai cair. Milk da zoeira vai cair e me salvei, nossa, me salvei pelo Clint, pelo Clint. Caramba, sai daí Milk, sai daí Milk. Caramba, o Raiden Trebley tem 100 de luto em chão. Eu achei que ele era um lutador ruim, mas não é nada ruim o Raiden Trebley. Meu Deus do céu, protege essa cara Milk, protege essa cara Milk, vamos lá, vamos lá, protegendo. Caramba Milk da zoeira, cadê a proteção Milk da zoeira? Sai daí Milk, sai daí que está ruim, sai daí que está ruim para ti. Tentei me defender, tomei uma queda fortíssima agora do Raiden Trebley. Ele vai dando no meu rosto, eu vou tentando me defender. Sai, 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 vamos sair daqui pessoal. Vamos sair daqui que está feia coisa para o Milk. Milk, nossa senhora, lutador muito difícil de ganhar. Tenta aplicar o golpe, devolve, caramba. Caramba, mas nenhum golpe meu entra, não funciona com esse cara, mano. Ai, velho, ele está muito bem na luta. Sai daí Milk, tira ele de cima de ti. Isso aí Milk. Já desce para o chute capoeira aqui, entra bem. Nossa senhora, ele desviou de novo. Vamos tentar, vamos tentar entrar com o chute reto, vamos tentar entrar com o chute frontal. Entendeu, devolve. Caramba. Olha a luta, olha a luta perigosa. Entrei, entrei. Isso aí Milk. Entra sempre com o chute capoeira. Chute capoeira não, com o superman punch. Entrou novamente o chute. Temos que tentar acertar uma sequência rápida nele, pessoal. Tentando sempre entrar com o superman punch, que é o nosso golpe principal. Sempre entra, entra bem. Devolve isso. Devolve que também a gente não é tão bosta assim, Ryder. Não te empolga, termina o primeiro round. Um round muito ruim para o nosso lutador Milk da zoeira BR, pessoal. Apanhamos bastante para o lutador ali. E a gente vai para o segundo round. Ele vai querer cumprimentar, a gente já vai descer ele na porrada, já no bruxo. Isso aí, meu. Tentei o chute frontal, não deu. Tenta de novo. Está defendendo, está defendendo bem. Eu tento defender agora. Isso aí, defendi. Ainda dei um contra-ataque nele ali, mas não deu muito certo. Entrei. Tentei entrar agora, não deu. Defende, relaxa, relaxa. Defende, meu. Defende. Entra com o superman punch. Entrei. Olha o guinche entrando aí. O segundo round é nosso, hein. O segundo round está sendo nosso. Olha só como está entrando bastante no rosto dele. Nossa senhora, tomei um rapa. Aí é para desmoralizar com nós, né, pessoal. Tomar um rapa daqueles é para desmoralizar com a gente. Tentar entrar com o roberto aí de violento, que é perigo para nós. Aí, caramba. Sai daí, milky. Sai daí, milky. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que luta perigosa, pessoal. Acho que eu vou perder o cinturão, hein. Estou achando que eu vou cair para o cinturão agora, hein. Parece que o meu cinturão vai cair. Vai ir para o Raiden Tremblay. Está fazendo uma luta belíssima. Belíssima mesmo. A gente tenta aplicar bastante chutes. Olha só. Entrou bem. Entrou bem a sequência. Ih, caramba. Ih, caramba. Defende, milky. Olha o Raiden Tremblay levando golpes violentos na cabeça. Ele tentou entrar agora com um golpe ali para o chão. Sai daí, milky. Sai daí, milky. Sai daí. Vamos sair daqui, pessoal. Nossa senhora. Estou desviando na hora certa, hein. Tomei um chute forte agora embaixo. Tentei defender, não deu. Ai, caraca. Relaxa, milky. Relaxa. Vamos entrar no contra-ataque. Vamos entrar no contra-ataque. Pera, milky. Pera, pera que está cansado. Sai daí, milky. Sai daí, milky. Caramba. O Raiden Tremblay está dando um salafrário na nossa. Está destruindo com a gente, pessoal. Está destruindo com a gente. É a hora de entrar. É a hora de entrar. Ele caiu. Vai, milky. Resolve. Resolve a luta. Resolve a luta. Ganhou, ganhou, ganhou. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Milky da zoeira BR. Tirando forças de onde não havia mais. Aplicou a canhotaça. Eu quase perdi a luta. Eu estava já descrente da vitória. Quando, de repente, milky da zoeira BR. Mostrando toda a sua capacidade de reação. Derruba a Raiden Tremblay. E vence a partida. Vence a luta. E garante, pelo menos, mais uma luta com o cinturão. Milky da zoeira BR. Vamos para o anúncio. Aqui, Bruce Buffer, com a decisão oficial. E está aí, pessoal. O cinturão continua com o milky da zoeira BR. E vamos voltar para a academia, molecada. Mas antes aqui, vamos dar uma olhadinha na nossa evolução. Que nível de lutador que a gente está? 25, 24 ainda. Quase 25. Vamos agora sim voltar para a academia. E estamos aqui, galera, para mais uma defesa de cinturão. Hoje, contra o Tevin Atikins. Ele, que é lutador de judô. Tem um cartel de 19 vitórias e 10 derrotas. Ele é um lutador totalmente de finalização. Pessoal, tendo assim, 100 pontos de finalização. A luta em pé dele é um pouco fraca. Mas a luta no chão é muito forte. Então, é um lutador que vai nos levar para o chão, galera. E estamos aqui, pessoal. O treino foi finalizado. Agora, temos 1.204 pontos. Para a gente evoluir o nosso lutador. Eu vou continuar evoluindo aqui o nosso passo no chão. E vamos ver até onde a gente vai chegar. Ah, moleque. Chegamos até 67 agora. Estamos com uma luta em total de 93, pessoal. Isso mesmo, 93. Então, galera. Estamos quase chegando ao level máximo do nosso lutador. Com o Milk Dazueira BR, meninada. Vamos que vamos avançar para a nossa próxima luta. E estamos aqui, pessoal. Milk Dazueira BR versus Tevin Atrinks. Que é um lutador de judô, pessoal. Vamos que vamos defender o nosso cinturão. Na última luta, a gente quase perdeu, galera. Vamos que vamos. E começou. E começou a bagaça. Agora não pode voltar atrás. Vamos lá. Relaxa, Milk. Relaxa que esse cara vai querer. Uma hora ele vai tentar levar para o chão, hein, pessoal. Olha, o lutador um pouco chato aí. Nas defesas. Tomou a sequência agora. Aceitou. Uma sequência boa nossa. Olha como eles tentam. Não é o primeiro que tenta acertar bem o nosso corpo, hein, galera. Acho que eles estão bem avisados. Tanto que a gente é um pouco ruim na defesa do corpo. Mas se tentar acertar aqui e brigar comigo em pé, moleque, tu só tem a perder. Porque tu é lutador de judô. Tu tem que levar para o chão. Então se tu quiser lutar em pé, tu vai se dar mal. O Milk Dazueira tenta dar sequência. Usei agora o Superman Punch. E aí que perigo, hein. Aí que fica perigoso. Tem que sair daí. Tem que sair daí. Senão dá ruim. Isso aí, Milk. Sai dali. Nossa Senhora, que golpe que eu dei agora. Tento esperar o adversário vir. Eu me ponho na grade, que é um lugar perigoso. Ele deixou eu sair um pouquinho da grade. Vamos tentar aplicar o Overhand Violento. Vamos tentar aplicar o Overhand Violento. Não deu, não deu. Ele tenta bater bastante na gente, mas a gente devolve, hein, galera. A gente apanha, mas a gente devolve os golpes. Entrou novamente o Superman Punch. Tentei aplicar um chute alto agora. Ele é um pouco mais alto que nós, eu acho. Talvez quase a mesma altura. Mas tá meio estranho aqui pra acertar os golpes nele. Vamos sair daqui que a gente tá cansado. E aí complicou. Aí levou pro chão novamente. Consegui sair. Vamos tentar aplicar o Capoeira de novo. Não deu. Relaxa, Relaxa, Relaxa. Defende, defende. Defende. Isso. Isso. Dá bobeira na frente do Milk. Dá bobeira na frente do Milk. Dá? Isso. Isso. Deixa a carinha livre. Deixa a carinha livre. Olha o Milk. Tentando devolver. Entrei com o Superman Punch. Tentando só de canhotaça na cara dele. Olha a canhotaça entrando, funcionando. Ele vai levar pro chão. Ele vai levar pro chão e levou de novo. A gente tem que sair de qualquer maneira daqui, hein? A gente tá com pouco stamina e se é ruim pra sair. Mas deu certo. Consegui. E vamos tentar o Superman de novo. E ele aplica de novo o golpe na gente, galera. E o meu bom jogador tá sem defesa, que ele tá cansado. Sai daí, Milk. Da zoeira BR. Tá complicado. Tá complicado. Vamos tentar aplicar o chutaço no rosto dele agora. Deu pra aplicar, mas não por muito tempo. Porque ele já se defendeu de novo. Olha o Milk. Da zoeira. Aí foi pro Clint. Aí foi pro Clint. Aí foi pro Clint. Segurei. Dei na cara dele. Dei umas lesões na cara dele. Vai levando. Aí segurou. Vamos trabalhar o Clint. Vamos trabalhar o Clint que tá bom pra nós, pessoal. Vamos trabalhar o Clint que tá bom pra nós. Mantei o Clint. Mantei o Clint. Opa! Te liga aí, Milk. Acho que dá pra derrubar ele. Se der a sequência, dá pra derrubar. Se der a sequência, dá pra derrubar. Sai daí, Milk. Sai daí que tá cansado. Não vai inventar coisinha agora. Não vai inventar coisinha agora que tu já tá com o cinturão. Tu já é um lutador experiente. Tu sabe que não é a hora. Tu sabe que não é a hora. Agora é. Agora é. Defendi ali um super soco dele de guincho ali. Quem entrar tem 22 segundos pra acabar o round. Vamos ver se a gente consegue acabar no primeiro round mesmo. A sequência é a trocação franca agora do Milk e da zoeira BR com ele, Tevin. Tevin, a Trinks. E ele se defende. Ele se defende. Ele não quer a luta. Ele quer acabar o round. Porque ele tá na ruim. Milk defendeu a queda e termina assim. O primeiro round, pessoal. De por enquanto, o Milk e da zoeira vencendo a luta por pontos, hein. Claramente estão vencendo por pontos. E aqui a gente não cumprimenta. Aqui a gente é uma bandidão, moleque. Aqui tem que cumprimentar a bandidão, não dá certo. Olha só. Olha a cotovelada muito violenta entrando no nosso adversário. Olha que cotovelada que o Milk vai fazendo. Tenta aplicar bastante cotovelada. As defesas não estão muito boas. Isso, apliquei mais uma. Tentei o chute capoeira agora. Não entrou direito. Vamos defender, vamos defender. Vamos tentar entrar com o chute reto. Vamos tentar entrar com o chute reto. Tá difícil, tá difícil. Entra com o Superman Punch, então. Entra com o Superman Punch e devolve ali a sequência. Olha só o Milk defende dentro da sequência. Vamos lá. A Trinks ali. Olha só a defesa do Milk. Tem que manter a postura, Milk. Por enquanto ele tá muito mais machucado que nós. Olha, levou um contra-ataque agora. Muito bom agora, Milk. Olha só os chutes entrando. Chutes entrando. Bela queda do A Trinks agora. Realmente uma bela queda. Mas aí no chão ele não consegue se manter muito porque o Milk sai rápido do chão. E aí foi pro Clint. E aí foi pro Clint. E o Milk tenta segurar ele no Clint. Vamos tentar fazer a queda, Milk. Vamos tentar fazer a queda que eu treinei queda hoje. Mas não deu certo. Vamos tirar ele daqui. Tira ele daqui. Desce pro Capoeira e acerta o Capoeira nele. Olha o Milk. Devolvendo. Tá louco. Tá pegada a luta, hein. Qualquer golpezinho que eu tomar, eu vou sentir. Olha a luta pegada mesmo. A luta vai pegando fogo. O Milk dá zoeira. Vamos tentar usar também o tronco dele. Vamos tentar destruir um pouquinho o tronco dele também. Aí, ó. Sentiu a pegada no tronco. Mas aí já caiu. Já levou pra queda. Já levou pra queda. Nossa, tentou amarretar o Milk. Tentou amarretar o Milk. Olha só, o Milk não consegue sair. Há perigo. Nossa senhora, que socaço que eu tomei. Tira ele daí. Tira. Tirou. Tira. E já cai no Superman Punch. E já cai no Superman Punch. Calma, Milk da zoeira. A luta tá muito boa. A luta tá realmente muito boa, galera. Tentei devolver agora. Olha só. Entrando no corpo dele. Tô tentando dar golpes no corpo dele também. Milk entra de novo no soco do Superman. Voltou. Vamos lá, Milk. Relaxa. Relaxa e aplica o guincho. Relaxa e aplica o guincho. Nossa senhora. Eu errei todos os socos na trocação. Todos os socos meus foram errados, hein. E ele tá se defendendo muito bem. Ele que é um lutador de chão está indo muito bem em pé aqui comigo. E olha o Milk devolvendo. Relaxa, Milk. Caramba. Tá difícil. Tá difícil. Tá difícil. Entrando com o Superman Punch. Entrando com o Superman Punch. Devolvendo. Devolvendo os chutes. Olha só. Deu espaço. Tomou. Tomou. Levou. Olha o Superman entrando. Lá vem o Milk da zoeira dando a sequência. Caiu pro capoeira. Sentiu. Ele tá sentindo, galera. Ele tá sentindo. Nossa senhora. Levei um também. Levei um também. Levei um golpe bom também. Relaxa, Milk. Relaxa e entra. Relaxa com o overrange violento. Relaxa com o overrange violento. Não entra. Não entra. 41 segundos. Ai, acaba o round. Olha o Milk da zoeira dando a sequência no finalzinho. Tentando aplicar o overrange violento que é muito bom, galera. Mas o overrange violento não tá funcionando hoje. Tentei aplicar um chute reto. Aí complicou pra ele. Aí complicou pra ele. Milk da zoeira no finalzinho. Chamou no Clint. Chamou no Clint. Olha como ele tenta se defender. Finalizado. Milk mais malandro que Zeca piroquinha. Deu uma ajoelhada na boca do seu adversário que caiu dormindo, neném. Dorme, neném. Milk da zoeira BR. Nossa senhora. Que joelhada estrondosa no nosso adversário que só deu aquela bambeada. Olhou pro chão e falou. É aqui mesmo que eu vou dormir mesmo. E perdeu a luta sim. E o Milk da zoeira sai vitorioso, pessoal. Vamos que vamos ver a nossa evolução agora, galera. Aí, evolução. Vamos ver. Será que chegamos ao level 25? Aê, galera. Nível máximo, pessoal. Chegamos ao nível máximo do UFC em termos de luta. E agora vamos voltar pra academia, galera. E vamos lá, galera. Mais uma defesa de título contra Clifford Queen. Um lutador aí de Muay Thai com 21 vitórias, 8 derrotas. Um estilo de luta em pé de 96, pessoal. Vamos que vamos pra luta. Vamos treinar e vamos nessa. E estamos aqui, galera, para fazer mais evolução do nosso jogador, pessoal. Estamos com 1.012 pontos. Vamos conseguir chegar ao máximo aqui do passe no chão. Beleza. E vamos evoluir agora o controle no chão, galera. Evoluindo aos pouquinhos aqui. Já tá com 90, galera. Daqui a pouco a gente chega aí aos 100 de luta no chão, pessoal. Vai faltar só aqui a finalização pra gente melhorar. Lembrando que essa série vai continuar até a gente conseguir atingir os 100 em todos os aspectos, pessoal. Vamos que vamos pra próxima luta. Vamos lá salvar os seus tributos e vamos nessa. E estamos aqui, galera, para a última luta do vídeo entre Milk da Azuera BR e Clifford King. Vamos que vamos, galera. Defender mais uma vez o cinturão. Tomara que dê tudo certo. E vamos começar. E já vamos começar no nosso famoso golpe do Superman Punch. Não deu muito certo. Vamos lá. Vamos aplicar bastante golpes nesse Clifford King. Vamos lá. Quem ele pensa que é pra tentar pegar o nosso cinturão, né, galera? Pera aí que deu ruim. Pera aí que deu ruim. Tentei começar no início ali devastador, mas não deu muito certo. Vamos descansar, Milk. Estamos tomando golpes. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que eu posso fazer. Vamos tentar o chute de capoeira. Não deu. Não entrou. Ele tenta entrar bastante com os golpes também. Ele tá indo muito bem por enquanto. Nossa senhora! Mas já sentiu ele... Nossa senhora! Que lutador fraco, galera! Ele sentiu uma pegada muito rápido. Pera aí, pessoal, que a gente tá sem fôlego. Sai daí, Milk. Não pode só se bobear só porque o cara tomou uma, caiu e achar que o cara é fraco, né, mano? Vamos tentar entrar com o overhand violento nele. Vamos tentar. Entrou no Superman Punch. Olha só ele levando. Clifford King, olha só. Levou pro Clint. No Clint, ele não sabe que a gente é maldito no Clint. Ele não sabe que a gente é maldito no Clint. Olha só o Clint nosso. Vou voltando. Vamos voltar pro Clint. Vamos voltar. O que é que eu gosto de jogar agora, hein? Agora eu gosto de jogar no Clint. Olha só. Sentiu. Ele sentiu que a coisa ia ficar ruim pra ele. Nossa Senhora. Belo golpe do Clifford King agora. A gente tenta manter a sequência. Tenta descer pro chute do Superman. Caramba. Olha só. Devolvendo. Nossa. Sentiu uma pegada e levou pro chão novamente. Ele tenta levar a luta pro chão um pouco. Tá vendo que de em pé não dá pra ele. Tá vendo que de em pé ele não aguenta. Olha só. Tentando entrar com o Superman Punch. E vários golpes de sequência ali do... E o que sentiu? Caiu. Vamos lá, Milk. Nossa, ele se defendeu muito bem. Tentei dar o golpe. Olha só. Senti também. Não, eu não vou cair pra esse cara. Não, pra esse cara eu me recuso, galera. Não. Não. Esse cara tá lutando muito mal. Como é que eu vou cair pra um cara desse, velho? Meu Deus do céu. O que vai cair? O Milk vai cair. Tira ele. Tirei. Caramba. Eu não acredito. Sai daí, Milk. Sai daí, Milk. Sai daí, cara. Eu vou cair pro pior lutador que eu já joguei contra. Ai, caralho. Sai daí, Milk. Nossa, mano. Relaxa. 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 Relaxa e defende o rosto. O rosto é mais importante pra gente defender agora. Nesse momento difícil. É um momento muito complicado da luta pro Milk. Tentando. Vamos entrar. Olha só. Ele entrou muito bem. Não, ele é um bom lutador, galera. Eu estava totalmente enganado. E eu tenho que sair daqui. Tenho que sair daqui que na grade não é positivo pra nós. Tenta acertar um golpe. Vamos lá. Entrou na barriga dele. Tenta entrar o Superman. Entrou o Superman. Tenta acertar de novo com o Superman. Entrou. Tá difícil. Tá difícil, galera. Vamos lá. Superman de novo. Caramba, Superman. Muito bom. Devolvi com o chute alto. Caramba. Isso. Devolvi de novo com o chute alto. Milk. Dando o chute baixo. Chute alto. Chute alto. De novo. Tenta acertar com o Superman. Entrou. 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 Sai daí, Milk. Sai daí que tu tá mal. Ih, levei pro Clint. Ih, levei pro Clint. Vai acabar no Clint de novo. Vai acabar de novo. Vai acabar. Vai acabar. Acabou. A joelhada do Milk tá mais mortal que a Dengue. Que joelhada na boca do nariz. Se isso existe. A boca do nariz. E ele caiu durinho no chão. E mais uma vitória do Milk e da Zoeira BR. Veja como ele foi mergulhando no chão. Esse cara parece um ET, velho. Nossa, mas que porrada essa joelhada, hein. Ele caiu durinho no chão, pessoal. E eu já vou me despedindo pra vocês, pedindo pra deixar aquele like, galera. Vamos que vamos a 150 likes, será? Se puder, tá bom, pessoal? E fiquem com anúncios. Aquele abraço pra vocês, meus amigos. E falow! E falow! Declaring the winner by Knocked Out! And still! The unmissuted USA middleweight!